Continuando aqui então, vamos fazer então o número 3 agora, vamos ver o que nos reserva aqui. Número 3, em um triângulo ABC, o ângulo A mede 79 graus e o ângulo B mede 2π sobre 45π, ou 2π45 sobre 45, rápido. Qual é a medida do ângulo C? Bem, aqui você teria que saber um detalhe, quanto mede a soma da medida interna dos ângulos de um triângulo. No caso, sempre um triângulo tem 180 graus de medida interna. Você tem que saber isso para você resolver isso aqui, se você não souber, você não consegue resolver. Então, 180 graus. No mais, você tem que transformar esse ângulo aqui em graus. Esse aqui está em rádio, então esse aqui está normal ângulo, então nós vamos usar esse ângulo aqui, vamos lá. Esse ângulo aqui, esse ângulo A, ângulo A, ângulo A, ângulo A igual a 79 graus, 79 graus. Então, nós já temos ele, vou colocar ele aqui, ângulo A, ângulo B, o ângulo B, ele mede esse valor ali. Bom, então eu vou colocar ele 2, vou até pegar aqui de uma vez, essa equação aqui para me fazer, então vai ser o ângulo B, ele mede 2π, 2π sobre 45, né? Sobre 45. O que eu vou fazer aqui para resolver isso aqui? Eu tenho que transformar isso aqui em graus, para eu saber quanto que vale, né, em graus. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz para trás lá. Como que eu transformo o ângulo aqui, a maneira mais fácil de transformar? É substituindo esse valor aqui por 180 graus. Então, vai ficar aqui 2 vezes 180 graus. 2 vezes 180 graus dividido por 45. Aqui, se você não tiver calculadora, né, vamos por citar no Enem da Vida, você não tem calculadora, você tem que simplificar. Por isso que é bom deixar dessa maneira aqui, ó. Se 180 dividido por 45, dá para dividir? Peraí, tem que olhar se dá, eu acho que dá. Por quê? 45 mais 45, 90, 90 mais 90, 180. Então, se você dividir por 4, dividir 45, de 180 dividido por 45, vai dar 4. Então, vai ficar assim, ó, 2. Isso aqui vai ficar 2 vezes, se você simplificar, 180 dividido por 45, dá 4. 45 dividido por 45, dá 1. Então, isso aqui vai ficar 4. Num lugar de 180, vai ficar 4. 180 dividido por 45, dá 4. 4 vezes 45, dá 180. 45 dividido por 45, dá 1. Então, eu dividi em cima por 45, dividi embaixo por 45. Então, fica 2 vezes 4. Então, isso aqui vai ficar 8 graus. 8 graus, né? 8 graus. Esse grau, é engraçado. Deixa eu ver se isso aqui. Ah, tá, o grau até aqui. Eu estou usando o grau errado aqui, ó. O grau até aqui no teclado. Tá, 8 graus. Porque ali não é grau, não é oitava posição. Não é grau. Esse aqui é oitava posição. Pede desculpa aí, que o teclado aqui, agora que eu vi que tem um grau separado aqui. Tá, então, ó, 2 vezes 4, 8. Então, 180, esse ângulo aqui é 8 graus, tá? Então, o ângulo beta é o quê? O que é que eu vou colocar aqui na frente aqui, ó. O A, eu descobri que é 79. Vou colocar o beta aqui na frente aqui, ó. O B vai ser 8 graus, igual a 8 graus. 8 graus. Continuando aqui. Para você saber o terceiro ângulo, você tem que saber que, se você tem o ângulo. Aí, pergunto qual o terceiro ângulo. Deixa eu ver se fala o ângulo C, né? O ângulo C. Deixa eu acima. Aí, tem o ângulo C. Pergunto qual o valor do ângulo C, né? O ângulo C. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber, quando você tem três ângulos, e fala que esses ângulos de triângulos, se você tem o ângulo A, o ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, e ele é de um triângulo, ele vai ter que dar 180 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? Então, resumindo. Vou ver se eu levanto aqui um pouquinho mais para cima. É mais fácil de fazer. Vamos ver se eu levanto um pouquinho mais para cima aqui. Então, ó. O que você tem que saber? O que você tem que saber que a soma interna dos ângulos... Então, o que você tem que fazer aqui? O único que você tem que fazer aqui é substituir. Qual que é o valor do A? Qual que é o valor do A? Do B. Aí, o B. O C você não tem, mas o A e o B você tem. Qual que é o valor do A? 79. 79. Mais. Qual que é o valor do B? O B é 8. Mais. Então, qual que é o valor do C? É o valor que eu estou procurando. Igual a 180. Então, 79 mais 8. 79 mais 8 vai dar 80. 79 mais 8 vai dar 87. 87. Então, o que eu tenho que fazer? Vou colocar o C aqui igual. Aqui vai dar, então. 70. 70. Aqui vai ser 80 graus. Continua em 180. Então, eu vou passar esse valor aqui somado. 79 mais 80, que dá 87. 79 mais 8 vai dar 87. Então, 87 aqui eu vou passar para o lado de cá o quê? Subtraindo. Como está somando aqui, olha. Então, como está somando aqui, então eu tenho que passar esse valor somado. Vou passar ele para cá de uma vez, subtraindo. Que é 87. 87. Então, C igual. 180 menos 87 dá... Então, se tira 80, dá 100. Menos 7, 93 graus. 93 graus. Ok? 93 graus. Então, o C. O C, na verdade, é 93 graus. Ok? Ok. Ok. Aqui, letra D. 93 graus. Letra D. Então, vou colocar aqui. Escrever aqui a letra D. Letra D. A resposta. Então, vamos ver o outro agora. Número 4. Ok. Número 4. Vamos passar para a frente que é a 3G. Número 4. Vamos ver aqui o que o número 4 pede. A medida em radiando de um ângulo que mede 144 graus é. Então, é só transformar isso aqui em radiando. O que você tem que fazer? Usar aquela relação lá. 180 graus. É o quê? 80 graus é o quê? 180 graus? Eu vou ter que pegar aqui e copiar o π, porque o π eu não tenho ele. Então, vou pegar essa relação aqui. Eu estou copiando, porque eu não tenho o valor. O π eu tenho que ficar inserindo nele. Inserir o π. É meio chato. Inserir esse π. Então, o π está para 180 graus. O valor que está ali no problema, número 4. Vou diminuir aqui para a gente fazer melhor. Então, aqui, número 4. 144 graus que quer. Então, o que você vai fazer? Então, o x, o valor que você quer, está para, o valor que você quer é 144 graus. Então, 180 graus está para π, assim como 144 graus está para x. Então, multiplicando cruzada aqui, você vai saber, vai conseguir descobrir o valor. Então, multiplicando aqui, sempre a letra primeiro, x vezes 180. 180x. Vou colocar essa multiplicação aqui, para entender que nós vamos ter que passar depois dividindo. Igual. Aqui. Aqui. Multiplicando aqui. π vezes 144 vai dar 144π. Então, vou colocar 144 vezes π. Está multiplicando. Sempre que você tem do lado, assim, 144π, vai estar multiplicando 144 vezes π. Você tem que lembrar. Passando esse valor para lá, o que vai ter? Vou copiar essa relação aqui. Porque aqui é mais fácil de fazer, tá? Então, passando 180 para lá, passando 180, então, 180x igual a 144π. Passando 180 para lá, dividindo, porque eu vou ter que passar esse 180 dividindo. Passei dividindo. Isso aqui é 144, não é 200, é 144. 44. Então, passei dividindo. Está aqui. Então, essa aqui é a situação. 144π sobre 180. Para a gente resolver isso aqui, nós vamos ter que ver. Ah, eu não sei, professor. Estou no... Estou no... Estou no vestibular. E... Não tem calculadora, não tem nada, não tem jeito de resolver. Eu tenho que simplificar. Mesmo na calculadora não dá exato, então, não tem jeito de resolver. Você tem que simplificar. Então, o que você vai fazer? Sempre que você vai simplificar aqui, isso começa pelo mais... Pelo 2. Pelo 3. Começa pelo número menor, que é o 2. O número menor para você dividir aqui. Então, se você dividir isso aqui por 2, quando vai ficar? 144 por 2 não é difícil, ó. 7, 7, 14. 72. Então, aqui dá 72. Se você dividir por 2. Divide por 2 embaixo, dá 90. 90, aqui dá 90. Fica 90. Dividir por 2 aqui, ó. 180, dá 90. Dividir por 2, o 144, dá 72. Olha. Então, vamos dividir novamente. Vamos dividir novamente. E 72, dá para dividir por quanto de novo? Dá para dividir por 2, de novo. Dá 36. 36. 36. Dividir por 2 aqui. Dividir 90 por 2, quanto que dá? 45. 45. Tá. Dá para dividir mais? Dá para dividir mais aqui. Dá para a gente chegar em outro valor aqui. Vamos ver. Então, dá para dividir mais. Se você não sabe, você tem que dividir. 45 dá para dividir por 2? Não dá. Por 3? Dá. Dá 15. Aqui também dá por 3. Dá 12. Então, vamos dividir por 3, né? Por 3, então, aqui vai dar 12. 12, 12, 12, 12. 36. 15. 45 dá 15. Se você dividir por 3 aqui, dá 15. Ok? Dividir por 3. Dividindo 36 por 3, dá 12. Dividindo 45 por 3, dá 15. Dá para dividir novamente aqui? Não. Aqui dá para dividir por 3. Por 3 novamente. Então, vamos dividir novamente. Eu estou fazendo dessa forma, porque é melhor para você aprender. É melhor você ir de pouco em pouco, porque às vezes você não sabe. Então, eu divido aqui por 3. 2 por 3 dá 4. Dividindo por 3 aqui dá 5. Então, qual que é o ângulo? Não dá para dividir mais nada aqui. O 4 é o último nível que eu consigo chegar aqui. 4 e 5. Então, 4 e 5. Qual que é a resposta certa? Vamos ver qual que é a letra. Vamos ver qual que é a letra aqui. Letra B. Letra B. Então, resposta certa. Resposta. Letra B. Letra B. Ok. Número 4 e letra B. Vamos a outra questão aqui. A número 5. Vamos ver a número 5. Vou colocar mais para cima aqui que está me sufocando aqui. Tá. Oi, ai, uuuh. Oi, ai. Tá. Número 5. Número 5. As medidas do ângulo, dos ângulos. A e B. A e B. Vamos falar A e B. Não vou falar α e β não, tá? Porque eu vou colocar A e B para ficar mais fácil de resolver. A e B são tais que sua soma é igual a 5π sobre 3 radianos. Radiando. 5π sobre 3 radianos. Então, vamos lá. Então, é A mais... Você fala que a soma é igual a 5π. Então, A mais B igual a... Vou pegar isso aqui para a gente colocar aqui, ó. 5π aqui é 5. E aqui é 3. Aqui é 5π sobre 3. Então, é igual a 5π sobre 3. E fala também que a diferença em graus entre a medida desses dois ângulos é igual a... Tá pedindo isso aqui. E fala radianos. E a maior é o triplo da menor. A maior é o triplo da menor. Então, vamos definir aqui primeiro. Você tá falando isso aqui. Então, vamos definir que A vai ser igual a maior. Você tem que definir o que vai ser maior e o que vai ser menor. Porque senão, depois você fica perdido. O B, então, vai ser o menor. Tá? Para você fazer o parâmetro, você tem que definir o que é maior e o que é menor. Ok? Se B, se meu A vai ser maior... Então, fala o que é o seguinte. A diferença, então, o meu A vai ser maior... Então, o maior é o triplo do menor. Tá? Então, se o meu A é maior, então, meu A vai ser igual a 3 vezes B. 3 vezes B. Olha, se o A é maior, então, A é igual a 3B. Então, se o valor de B for 10, A vai ser 3 vezes 10, 30. Ok? Então, o A vai ser o maior, vai ser o triplo de B. Ok. Isso aqui, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar esse valor de A, que é 3B, e colocar no lugar do A aqui, ó. Aí, vai ficar tudo em função de B. Porém, como aqui a resposta pedindo é em graus, o ideal é que você transforme isso aqui de uma vez em... Transforme isso aqui de uma vez em graus. Ok? Então, o trabalho aqui... Vou fazer isso aqui de uma vez. Por quê? Porque nós temos que transformar isso aqui... Nós temos que transformar isso aqui... Nós temos que transformar isso aqui em grau primeiro, tá? Para resolver isso aqui. Porque se você coloca isso aqui em radiante, depois você vai ter que transformar em grau no final. Não vai resolver nada. Você vai fazer umas contas com fração na dificuldade à toa. Então, para resolver isso aqui em graus, o que você tem que fazer? A maneira mais fácil de fazer é substituir e ir por 180 graus. Então, vai ficar 5 vezes 180 graus dividido por 3. Aqui, para ficar mais fácil, 180 dividido por 3, se simplificar 180 com 3 aqui, eu vou ter 5 vezes 60. Porque em cima vai ficar 6, 2, 18. 60, 60, 60, 180. Aqui, então, se eu cortar o 3, dividir aqui por 3, eu dividir por 3, dá 1, que ficaria 1 embaixo. E em cima, 180 por 3, dá 60. E o 5, como é multiplicação, eu posso fazer isso. Se fosse mais aqui, eu não poderia fazer. Por ser multiplicação 5 vezes 180, eu posso fazer isso, tá? Então, aqui fica igual 5 vezes 6, 30. Então, vai dar 300 graus. 300 graus, então. Então, esse ângulo aqui que ele citou ali é 300 graus. Então, é mais fácil para a gente resolver isso aqui fazer o seguinte. É o seguinte, reescrever essa fração A mais B igual a 300 graus. 300 graus. Tá? Olha só. Então, agora ficou mais fácil. Eu sei que A é igual a 3B. Vou até colocar aqui, em vermelho, para ficar mais fácil da gente... Identificar. Então, A é 3B. Então, eu vou pegar o A e substituir aqui, ó. O meu A aqui, vale 3B. Então, eu posso colocar no lugar de A aqui, ó. 3B. Né? Vou até colocar vermelho aqui, para ficar mais fácil da gente ficar. Mais. Mais. Então, mais B igual a 300. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu substituí, no lugar do A, eu coloquei 3B. Eu não falei que A não é 3B? Somando aqui, como ficaria? Eu vou colocar somando aqui, ficaria 4B. 3B mais B, fica 4B. Igual a 300. Passando, dividindo. Se eu dividir, passando, dividindo. Então, vai ficar B igual. Vou copiar isso aqui, mas isso aqui nós não vamos usar. Então, vai ficar assim, ó. B igual. Então, o 300 continua em cima. 300. Embaixo, passando, dividindo 4. Passar, dividindo 4. Então, fica assim, B igual a 300 sobre 4. Então, B igual a 304, 75. 75, 75. Craus. Já sei qual o valor de 1 dos anos. Tá? O B é 75. Vamos lá. Então, se a soma dos dois é 300. Vamos tirar aqui de cabeça mesmo. Se a soma dos dois é 300. Se a mais B é 300, você concorda comigo que para dar 300 aqui, aqui tem que ser 225. O A tem que ser 225. Ó, 225 mais 75, 300. Então, eu concluí tirando aqui. Tirei aqui que o meu B é 75. Vou colocar aqui de outra cor, de vermelho. O meu B é 75. E concluí que o meu A, então, para que seja o meu A, tem que ser igual a 225. Porque 225 mais 75 vai dar 300. Então, se eu substituir, se eu sei que o meu B é 75, para dar 300 aqui tem que ser 225. Craus. Então, eu sei que os dois ângulos é esse valor aqui. O que é que pergunta? Pergunta lá no problema a diferença entre os dois ângulos. Isso que foi a pergunta. 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 Entre os dois ângulos. Essa que foi a pergunta. Essa que foi a pergunta. Então, a diferença entre dois ângulos. A diferença entre dois ângulos, então, vai ser entre o menor, entre o maior e o menor. Então, A. A menos B, menos B, igual. É o que eu estou querendo saber. O que eu estou querendo saber. Então, o que é o meu A? 225. Você vai pegar o maior primeiro. Porque isso não tem... Já que perguntou a diferença. O maior é você que descobriu qual que é o maior. É o meu A. Então, o maior primeiro. Menos 75. Igual. 225. Menos 75. 150 graus. Isso aqui também é graus, tá? Vou colocar graus aqui. Porque se eu ficar fazendo um detalhe, acaba que fica muito longo o vídeo. Então, 225. Menos 75. Vou colocar 150 graus. Resposta, então. Qual que é a resposta? Resposta. Resposta. Resposta, então. Vamos ver qual que é a resposta lá na minha atividade. Letra B. Resposta. Letra B. Ok? Fechando esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu faço outro. Então, esse vídeo fechei. Tchau. 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 Tchau.